Olá a todos, meu nome é Vítor Monteiro e hoje trago para ti um treino de pernas. Vão ser apenas 8 minutos com o peso do teu corpo. Vamos fazer cada exercício 45 segundos e depois descansamos 15. Durante os 15 segundos da pausa eu vou explicando os exercícios seguintes. Estás preparado? Olha, o primeiro exercício vai ser o seguinte. Back Lunge e Side Lunge. Está bem? Olha, repara bem. Back Lunge e Side Lunge. Fazemos primeiro 45 para a perna direita e 45 para a perna esquerda. Estás preparado? Vamos embora começar. Olha, vou pôr aqui o meu cronómetro e daqui a 10 segundos começamos. Repara que quando fizeres o Back Lunge, leva o joelho bem lá em baixo. Prepara. 3, 2, 1, começamos. Olha, Back Lunge e Side Lunge. Faz ao teu ritmo e vamos embora. Primeiro, como eu disse, vamos fazer a perna direita e depois nos próximos 45 segundos fazemos a perna esquerda. Vá bem lá em baixo. Back Lunge e Side Lunge. Se quiseres, podes tocar com o joelho no chão. Mas tem que magoar. Não te esqueças. Back Lunge. Ride Lunge. Nosso treino, super treino de pernas. Sem qualquer equipamento. Só com o peso do teu corpo. Atenção, não te esqueças. Em primeiro lugar, sempre postura e só depois a performance. 5 segundos para terminar. 3, 2, 1, stop. Vamos agora descansar 15 segundos e passamos para o outro lado. Está bem? Recupera. Beba água. Aproveita estas pausas para beber água, limpar o suor e respirar. 3, 2, 1, começa para o outro lado. Lava e lá em baixo. Lava e lá em baixo. Isso. É bem lá atrás e lá em baixo. Vamos lá. Respira. Não te esqueças a técnica. Sim, em primeiro lugar. Técnica. Fica com as pernas fortes. Nosso corpo bem treinado. Apenas com o peso do nosso corpo. Vamos lá. Respira. Que maravilha. Vai lá em baixo. Amplitude do movimento grande. 3, 2, 1, e já está. Vamos passar para o próximo. Vê como é que vai ser o próximo. O próximo vai ser o seguinte. E em agachamento aqui em baixo. Vamos só virar para um lado. Volta o agachamento e viras para o outro. Está bem? Afasta bem os teus pés para termos amplitudes. Afasta um pouquinho mais. Vai lá em baixo. E rotação vai. Toca. Volta. Toca. Volta. Toca. Volta. Lá de outro. Esta cansa muito. Esta cansa. Vamos lá. Pode colocar aqui os braços. Pode fazer aqui com a mão na cintura. Pode aliviar. Está à vontade. Pensa primeiro aí na postura. Em segundos. Isso. Vamos embora. Toda a gente em casa. 2, 1, e relaxa. Respira. Agora, agachamento com salto. Faz o salto e quando estivés em contacto com o sol, desce a lente. Amortece a lente. Ou seja, amortece a lente. Salta-se a lente. Ok? 3, 2, 1, começa. Saltas e amortece a lente. Saltas e o lento. Isso. Tenta aterrar que nem um gato, sem fazer barulho. Saltas e o lento. Saltas e o lento. Anca bem lá para trás. Tira bem lá para trás. Tira bem. Lento. Isso. Costura. Costas alivadas. Salta-lhe alivado. Sobe. Sobe. E relaxa. Que tal? Vamos ao próximo. Front lunge. À frente e à frente. Só isto. Vai à frente, toca com os dois no chão e volta. Um lado e ao outro. 3, 2, 1. Começa. Frente e volta. Frente e volta. Avança bem. Quando estivés lá embaixo, evita que o teu joelho esteja à frente da ponta do pé. Está bem? E evita. Pode acontecer. Mas devemos evitar. Frente. Força na perna da frente e volta para trás. 5 segundos. 3, 2, 1. Relaxa. Agora vamos lá para baixo. Vamos fazer um movimento chamado. Step up. Está? Daqui, coxas direitas e avançamos com a perna. Fica cá em baixo e volta a descer. E sobe a volta. 3, 2, 1. Começa. Fica cá em baixo. E des. Outro lado. Abaixo. E des. Troca. Abaixo. E des. Isso. Abaixo. E des. Abaixo. Abaixo. E des. E des. E des. Mantenha-te sempre com as pernas aqui, com a coxa, paralela ao chão, ok? O mais para lá do possível. Claro que pode vir um pouquinho assim, começamos a ficar cansados, mas à medida que vais fazendo este treino, eu tenho que ficar cada vez mais bem baixo. Mais uma. E vai. Agora o próximo. Fazemos três movimentos. Um, dois, cross over, e depois o terceiro, que é um lado, desta forma. Um, dois, desce. Um, dois, desce, ok? Três, dois, um, começa. Um, dois, vai embaixo. Da mesma forma, quando for para descertar, desce, lento, vai embaixo. Volta um, dois, desce. Um, dois, desce. Um, dois, desce. Um, dois, desce. Desce, desce. Lento. Um, dois, respira. Um, dois, lento. Um, dois, lenta. Um, dois, lento. Está quase dez segundos. Super treino de pernas para fazeres em casa. Vamos. Só com o peso do corpo. Já custa não. Vamos. Erras. Próximo. Sumo um squat. Toca o plismo no chão, com a postura correta, e ao subir, eleva os calcanheiros. Desta forma. Três, dois, um, vai. Toca. Sobe. Toca. Sobe. Toca. Força os dois para fora. Quando desce, e calcanhar lá em cima. Se quiseres aqui, podes imaginar que apanhas uma borra e a lanças. Apanhas a borra e a lanças. Três. Dá, mas faz a postura. Faz o movimento correto. Sumo um squat e passa para a ponta do pé. Caminha para cima. Força os dois para fora. Quando desce, quando desce, força os dois para fora. Cinco. Cinco segundos para terminar. Quatro. Três. Dois. Um. E sexto. Muito bem. Grande treino. Viste como é que é possível, em apenas oito minutos, com o peso do teu corpo, fazeres um super treino? É claro que estes oito minutos podem se transformar em dezesseis. Se quiseres voltar a repetir tudo outra vez. Podes voltar a repetir tudo outra vez. Duas vezes. Ou mesmo até três vezes. Está à vontade. Está? Espero que tenhas gostado. Não te esqueças. Subscreve o canal. Coloca like. Faz like. Partilha. Para quem precisa fazer este tipo de treinos em casa e com o peso do corpo. Para quem não tem tempo. Para quem não pode ir treinar para outro lado nenhum. Para quem só tem oito minutos, dez minutos, dezesseis, o que foi pouco. Para fazer em casa com o peso do corpo. Partilha. Partilha. Faz like e subscreve o canal. Muito obrigado por terem estado aí. E já sabem. Vemos no próximo treino. Até lá. Tchau, tchau.